A leitura é que transforma, a leitura é que transborda, é que pipoca de alegria. A leitura é que transforma, a leitura é que transborda, é que pipoca de alegria. O cérebro humano é formado por bilhões de neurônios, a célula base. Esses neurônios trocam informações, eles conversam entre si. Organizando, inclusive, questões que nós não comandamos. Você não manda seu coração bater o fígado funcionar, seus rins, pâncreas. Tudo isso e muito mais é comandado por esses neurônios. Um sistema complexo, extremamente difícil de explicar, de compreender. E um dos papéis da neuropsicopedagogia é justamente buscar entender melhor o funcionamento do cérebro e, a partir daí, aplicar pedagogia de uma forma mais eficiente e eficaz. No nosso caso, a gente usa a música como terapia. Por isso o termo musicoterapia fica forte quando a gente vem divulgar aqui para você, que é papai, mamãe, está preocupado com o desenvolvimento da sua criança, quer melhorar os níveis de leitura. Porque a leitura é quem transforma. É a leitura que vai buscar dentro das informações, dos trabalhos, da pesquisa científica, mesmo para as crianças menores, a compreensão de si mesmo. Ora, nós estamos nesse mundo para gostar de nós mesmos, estarmos felizes com a natureza, com as coisas que estão postas e que muitas vezes não são fáceis de compreender, mas que ao mesmo tempo fazem parte da dicotomia da vida. Essa ambiguidade, esses tempos que muitas vezes nós entendemos como tempos difíceis, também nos levam a reflexão de dias melhores.